Quando não mais existiram as chances plausíveis Entre eu e você Quando a saudade vier me provar que perdi Eu não vou mais hesitar Vou parar de sonhar com meu elo perdido Mas se outro alguém me ligar Vou se então caminhar Rumo ao paraíso Então eu não vou desistir Vou andar por aí Sorrindo outra vez No dia em que você voltar Então me verá Dos braços de outra Mas se a saudade apertar Vou se então afetar Uma lágrima talvez Mas o seu jeito bandido driblando o perigo armando pra mim Não vai dar mais pra brincar Não vai dar mais pra brincar De ser feliz Então Então eu não vou desistir Vou andar por aí Sorrindo outra vez O dia em que você voltar Então me verá Então me verá nos braços de outra Mas se a saudade apertar Possível refletar Uma lágrima talvez 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 Legenda Adriana Zanotto